Temos de dar 7 euros e meio, o máximo dos máximos que tu há em casa às 4 e 45. Então queres bazar tipo 5 e meia? Não sei. Só preciso mesmo chegar a casa, provavelmente mandar uma cagada ou assim. E em princípio deixas as coisas tipo já arrumadas. O primeiro é entrar. Ah por mim tipo 5 e pouco, 5 e meio, não sei. É, acho que dá. Acho que é tranquilo. Estou a jogar com quem? O que é o Taric? Ui, tem que ter cuidado que ele é profissional. Calma, 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 calma. Mas é uma não salva a tua qualidade, não é? Como a tua qualidade é desconhecida lá e pensar, iiii, este gajo é mesmo nada. Pá, matou-me. É porque é o Taric. Vá-se a câmera. Estou com um cara. Estou com o Flow, moro, estou com o Flow. Flow já a levou na boca. Não, é 2, uma esquerda. Não, é 2, uma esquerda. Não, é 2, uma esquerda. Está, está mesmo a sorrinho. O que é que está mesmo a sorrinho? O que é que está mesmo? O que é que está mesmo? O que é que está mesmo? Já deu muita ajuda, eu tenho que dar ao longo. Estes gajos falam a bloquear. Então é 2. Ui. Ah, é o Taric. Só o Taric é que me mata. É uma coisa. Ah, já foste. Já f***? Não, 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 não. Percaz não, acho não. O que é isso? Mas lá foi. Este gajo foi estúpido agora. Olha onde matei o Tarek. Matei um Pro. Brinca. Os terroristas ganham. Nós precisamos ganhar. Não espare não. Os terroristas ganham. Agora é o tempo. Vá lá. 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 Vá lá.